Em coletiva de imprensa realizada hoje pela manhã, os advogados de defesa do médico de Joaçaba, acusado de violação sexual, esclarecem fatos em relação às acusações. O médico se apresentou à polícia no último domingo e esteve detido em cela especial no presídio regional de Joaçaba. Ontem à tarde ele foi liberado. O Poder Judiciário dá prioridade para esses processos em que a pessoa se encontra detida. Como havia esse pedido de revogação no juiz da comarca de Joaçaba e esse pedido obedeceu todos os trânsitos legais, o juiz achou por bem e decidiu ontem ao final da tarde e entendendo que a defesa tinha razão na concessão da liberdade, deferiu o pedido da defesa. Agora os advogados de defesa seguem explicando a respeito do processo. Agora vai ter um trâmite normal, apresentação de defesa prévia, os demais atos dentro do processo. O juiz vai designar uma audiência de instrução e julgamento e depois vai proferir uma sentença. E quais são as provas que vocês vão utilizar para defender o sétimo tribunal? As provas vão ser apuradas no processo. O processo corre em segredo de justiça. Então essa instrução do processo será feita dentro do Poder Judiciário. Então depois que houver essa decisão do juiz, que é uma sentença final aqui na comarca em primeira instância, é que essas provas vão poder ser assim, na verdade, reveladas. Segundo o promotor de justiça de nosso município, não existem apenas duas vítimas e sim quatro que acusam o médico pelos atos. Nesses últimos dias o Ministério Público tem recebido uma série de denúncias via telefone, pessoas que vêm aqui na promotoria contar fatos bastante semelhantes àqueles que estão nos processos. E eu adianto a vocês que nós já temos dois depoimentos colhidos aqui na promotoria de justiça, de duas outras vítimas, na delegacia de polícia também, até onde a gente tem conhecimento, já outras duas vítimas também prestaram depoimentos lá de fatos, abusos sexuais também ocorridos. Então já são quatro, além dos dois processos que ele está respondendo e que já, na qualidade de réu, dois processos que já estão tramitando. Já os advogados de defesa contrariam esta afirmação e dizem não ter conhecimento de outras denúncias. Não existem quatro pessoas que registraram que isto contra ele. Nós temos conhecimento de duas denúncias, o resto não é do conhecimento da defesa. Existe um diz que diz que, na verdade, houve outras manifestações, sendo que todas as manifestações que forem inconsistentes, caberá um processo, no mínimo, de denunciação calumniosa, e ainda as ações cíveis que com certeza serão tomadas contra as pessoas que verem se aproveitar desse momento com o intuito de tirar um lucro em cima da desgraça alheia, na verdade. Então, nós não temos conhecimento dessas denúncias, elas não existem nos processos. Eu te pergunto, conhecendo a promotoria da justiça, tem quatro pessoas? Só vamos nos manifestar quando tivermos conhecimento do que a promotoria apurou. Juntado nos autos do processo, que foi o objeto da decretação da prisão, só existem aquelas duas denúncias que você já tem conhecimento. Nada mais foi juntado até o momento. Em relação à situação da família, o advogado Davi afirma que todos estão abalados e procuram trabalhar juntos para a absolvição do médico. Óbvio que a família, sem dúvida nenhuma, está emocionalmente abalada, como ele próprio. Até por questão da prisão, ele se entregou voluntariamente, como vocês têm conhecimento disso, nós provamos isso nos autos, inclusive que ele efetivamente estava numa viagem, o retorno dessa viagem, e voluntariamente foi apresentado para a autoridade policial. E a família, é importante destacar a união da família, no sentido de dar a ele todo o apoio, nesse momento difícil, e também a manifestação da população. Nós recebemos inúmeras declarações, inclusive por escrito, que foi juntado, inclusive nos autos do processo, de pessoas, de pacientes dele de 20 anos, de 15 anos, de 30 anos. Então, nós temos muito material e esse apoio da população, essa manifestação favorável da população, também é um fator muito importante e positivo para a situação dele, sem dúvida nenhuma.